meu Deus Deus manda mais neve estamos prontos para esse momento eu tô com a mão doendo Lucas como é que você tá se sentindo feliz da vida vale a pena aquela segunda de sofrimento que você não tá levando 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 Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Turo! Meu Deus! Meu Deus! Nova York, por que chora? Você perdeu seu óculos? Do nada ele perdeu o óculos! Que que tá acontecendo? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu tô nem sentindo num filme! Cara, tá muito lindo! Isso é do Brasil! Europa, por que chora? Isso é do Brasil, caralho! Meu Deus! Turo! Turo! Olha o carro, mano! Caramba, velho! Olha, olha em cima do carro! Meu Deus! Meu Deus! Aproveita! O que vai fazer a bola? Eu faço, eu faço, eu faço! Vai! 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 Tá nervoso! Fica aí que tá brabíssima! Vai! Olha o meio da pista! Vai! Próximo! 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 Continua! Olha isso aqui! Olha isso aqui, cara! Meu Deus! Próximo! Vai, Ragnu! Vai! Que eu quero foto também! Tá nervoso! Tá nervoso! Tá nervoso! Tá nervoso! Meu Deus! Eu tô fazendo duas coisas! Gente, isso que é mulher multifuncional! Pera aí! Ai, minha cabeça doente! Continua aí! Travou! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Caralho! Imagina! Olha isso, cara! Olha isso! Vai! Você vai querer! Vai! 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 Pera aí! Vai! Meu Deus! Filma meu vloguinho! Calma aí! Tira foto! Tira foto pra mim! Lucas, vai! Eu não sei! É tudo de cabeça! Vai! Tira foto aí! Tira foto aí! Eu vou fazer um vloguete também! É o som da neve batendo na janeta! Você tá tirando o porquê que você foi maluco? Galera, olha o que tá acontecendo Cara, olha isso aqui Gente, Rússia, por que choras? Rússia, por que choras? Meu Deus, olha o carro Olha o carro Ai, que bonitinho Cara, vamos tirar mais fotos Ai, que bonitinho Galera, olha isso Meu Deus Rapaz, eu quero fazer um alaf, né? Vai mais Calma aí, calma aí Olha isso aqui, cara Me dá na mão Caralho 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 Sim, sim Eita! Gente, olha isso. Pronto, já tem neve. Rá, que nem. Vem fazer o anjinho na neve. Não, faz o anjinho na neve. É o suficiente. Vai, Lucas. Meu Deus, gente, tá muito quieto. Vai, Lucas. Vai, faz o anjo. Vai, faz o anjo. Vai, o desespero dos jovens. Vem cá, né? Tá quase. Vai, vai. Continua. Vai, vai. Continua. Tá saindo, tá saindo. Tá saindo. Entra o outro para as caras. Vai. Eita. Que bom, não. Tá parecendo um diabo, não, anjinho. Mas tá valendo a intenção. Que beleza. Cadê? A gente vai lá na árvore. Chegou de capeta de neve. Vamos lá na árvore. Vamos lá na árvore. Lá no... Qualquer lugar. Gente. Gente. Tão me sentindo na Europa? Nossa. Cara, o time perfeito. Time perfeito. Meu Senhor Jesus Cristo. Uauu! 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 Lá no arvore. Uauu! Quiro! Tado bom! Gente, eu vou ir vendar não. Tadoبي! Calma aí! Como é que tranca? Cadê? Aqui? Beleza! Como é que a gente trancou? Eu acho que tá muito longe. Mas ele não faz barulho? Mais tranca. Deve estar com alguma ponta aberta. Mais tranca. Não trancou, hein, seu? Minha orelha tá pua, velho. Meu Deus! Meu Deus! Patrão! Conseguimos! Alguém pega aqui! Nevasca! Nevasca! Meu Deus, tá congelando! Nevascaça! Nevascaça! Meu Deus! Muito frio! Muito, muito, muito frio! Que judeu vento! Meu Deus! Pra aquela praça ou pra árvore? Acho que ali é mais tranquilo, cara. Aquela praça é bonitona, não é? Aquela praça é bonitona, bora lá! Pra caramba! Bora lá que lá é bonitão! Meu Deus! Gente! Valeu a pena! Valeu a pena esperar! Valeu a pena passar frio, né? Valeu a pena passar frio! Valeu a pena esperar! Meu Deus, muito lindo! Valeu! 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 Uuuuh! Te reconheceram! Cara, minha mão tá congelada, velho! Eu tô toda congelada! É a minha mão! Minha mão botou e fui gravando! Tá filmada, velho! A minha tá aqui, ó! Tá pedindo pra Deus! E aí, irmão? Reconheceram? E aí? Tudo bom? Ai! Ai! Tá morrendo, lindo? Tá morrendo, lindo? Tá morrendo, lindo? Porra! Minha mão tá foda, velho! Não! Não quero ver não! Pode cair! Nada! Tá com medo de congelado, velho! Pode estar na filmagem aqui! Só liga! A gente tá tudo... As mãos que tão do lado de fora tem que ajudar no trabalho! Ae! 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 Aos pessoas que me marcam os Ring 18 anos. Aenёª! Cê já vêu né que estou aqui quantas vezes? Umas 30 , gente! Umas 30 vezes?! 30 e meia, um dia levou metade! Aen, pessoal, ameaçou você. Vou lá! Ae! É! Ae! Tá tudo bem, patrão? Eu tô tentando esquentar a minha mão Enfia dentro da barriga Tá doendo demais minha mão Então bota na barriga que a barriga tá quente Vai pro mim Vai pro mim Porra, que nem Olha isso Eu tenho um plano Pra onde a gente for, vamos levar o carro A praça é logo ali Eu dirijo Eu dirijo, eu fico dando Não dá, eu preciso filmar Não precisa ficar fora da lula, tá doendo pra caramba Tá doendo problema, gente Tá achando que nevasca é fácil, tá achando que nevasca é simples Tá achando que é tranquilo E aí, bora eu entrar lá então Não, pra praça Óbvio, foi tanta euforia Meu Deus Meu Deus Turu Vai lá, coitado, tá morrendo Corre, baleão Vai esquentar a sua mão Corre, baleão Vai esquentar a sua mão Corrida Nossa, tô muito feliz Oi Lucas, chega aqui Oi Você não vai conseguir anotar Você tá gravando o vlog É verdade Tá, merda Obrigado por me entender Cadê o Piá? Gente, ele sim faz umas coisas estranhas, né? Ó Piá, você é o claro turista, mano Você nem disfarça, meu Não, que historinha, né? Meu, tu é Curitibana Você já tá acostumado com essas coisas Você fica passando vergonha assim no meio da rua lá Todo mundo te julgando A galera... Ai, Turu Eu vou também, peraí Eu também quero Eu não me importo com julgamentos Quem sou eu pra me importar com julgamentos, né? Muita neve Tem muita neve, muito neve Turu Que é uma mistura de neve com sujeira Ai, tá suja essa neve Essa neve tá suja Oi O cara tá de chinelo, velho Mano, o cara é muito doido, né? Chinelo, sem luva, sem nada e o outro É que ele já tá acostumado na Alasca É, ele tá morto por dentro Só até casca aí Ele tá morto por dentro Só sobrou a casca E aí, gente, bora lá na pracinha? Bora lá na pracinha Tchau, valeu, meu amigo Boa sorte aí, sobrevivendo na Alasca Ai, meu Deus Eu fiquei tão eufórica que eu nem tô com frio É? É Nem minha mão tá com frio Talvez eu já não sinta mais minha mão Talvez eu já tenha pedido Ó, ó, ó Tá difícil de mexer Tá difícil de mexer Tá difícil de mexer Tá tudo bem E a cidade toda Todo mundo saindo na rua Tá vendo? Covid, todo mundo aí de casa preso Mas aí começa a elevar Não tem Covid certo Veio todo mundo pra rua Vê toda a palavra Tá comendo coisa suja O povo tá comendo neve? Tá comendo neve da rua, cara A pessoa não se toca que caiu no chão No chão tem gelos, micróbios, bactérias, fúmios Você metiu o nome de tudo que tinha na minha cabeça Que era ruim Gente Ai, que bonitinho Esse momento é nosso Esse momento é nosso Depois de todo sofrimento Depois de tanta luta Olha lá A grana tá com caspa, caralho A grana tá com caspa? Tá igual o baleão Ai, mas não tem caspa A cama tá com caspa Uhul Bom demais Que isso, louca Não Eu tô feliz que tá chiquitando Ai, o filho tem motivo pra votar Gente, é isso Espero que vocês tenham gostado desse vloginho muito doido Finalmente nossa missão foi concluída Estamos nos sentindo vitoriosos Nós caçamos a cidade mais via do Brasil E nós já assistimos uma nevasca Porque isso foi uma nevascaça É uma nova Meu carro ali Nevascaça Ai, meu carro Isso foi uma nevascaça Então não esquece de deixar seu like Seu comentário, né Raquel Exatamente Tem que seguir toda a gente no Instagram E é isso